É nesta eleição que nós temos que resolver ou que escolher no dia 2 de outubro praticamente dois caminhos. O primeiro caminho, caro amigo Zé, é de fato voltar ao passado, é de fato voltar à época do tapinha nas costas, votar de fato a época das conversas e das promessas ou escolher o futuro, olhar para frente, conversar com quem de fato quer fazer a diferença na cidade aqui de Janaúba. E é por isso que eu estou aqui hoje. Talvez alguns não saibam, mas eu tinha todos os motivos para talvez estar em outra candidatura na cidade de Janaúba. Eu sou do PMDB, sou deputado estadual no meu segundo mandato com 29 anos de idade pelo PMDB. Sou aqui da região do norte de Minas, tenho até alguns amigos, sim, em uma outra candidatura, tenho. Mas quando eu fui pesar na balança, eu de fato, caro amigo Zé, caro doutor Anderson, caros companheiros que vêm de aqui, eu escolhi não o passado, eu escolhi o futuro da cidade de Janaúba. Por isso que eu tenho a tinta de toda a humildade do mundo, por isso que eu estou aqui, de fato, para te dizer, caro amigo Zé, que você, se Deus quiser, e essas pessoas te ajudarem, será o prefeito da cidade de Janaúba. E quando você chegar lá, não tenha dúvida, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui dizendo que o governo federal é deles. Não, o governo federal é de todos nós. Eu sei que tem algumas pessoas que estão falando aqui que o governo estadual é deles. Não, o governo estadual é de todos nós e eu estou lá dentro do governo do estado para te dar toda a abertura das portas do governo do estado na sua futura próxima gestão. Eu sei que nós temos o melhor deputado federal lá em Brasília para abrir as portas do governo federal para a sua próxima gestão. Eu sei que você vai ter uma das melhores equipes aqui da região do Norte de Minas, porque eu te conheço. Não é qualquer pessoa, como o Bionicão falou, que pega o sindicato, pega uma exposição e transforma ela em uma das maiores do Brasil. Não é qualquer pessoa que, de fato, constrói a sua vida através de muito suor, através de muito trabalho. Então, eu não tenho dúvida que, nessa eleição, a cidade de Janaúba, de fato, vai preferir, vai escolher, não o tapinha nas cortes, vai escolher o tapa na mesa para resolver os problemas da cidade de Janaúba. Nós precisamos de um prefeito com vontade. Nós precisamos de um prefeito com força política que ele tem. Nós precisamos de um prefeito que conhece os problemas da cidade e tem coragem para bater na mesa, seja do governo do estado, do governo federal, e tentar resolver os problemas e trazer os recursos que aqui precisam. Eu poderia ficar, talvez, a noite inteira citando os problemas. Nós sabemos que hoje a cidade de Janaúba é uma das mais inseguras de todo o estado de Minas Gerais e do Norte de Minas. Nós sabemos. Nós sabemos o problema, doutor Anderson, da saúde que está passando aqui com o nosso hospital regional. Nós sabemos o problema dos agricultores, do nosso projeto, do nosso Rio Gorotuba. Nós sabemos. Mas não adianta só saber. Nós precisamos de alguém que esteja à frente da prefeitura para resolver os problemas. E essa pessoa, esse cidadão, é, não tenho dúvida, ser aparecido do número 55. Por isso, eu não tenho dúvida, ser cheio, que do lado dele tem uma das maiores pessoas, tem um médico, que tem a sensibilidade com as pessoas, que tem a sensibilidade com a saúde, que sabe cuidar das pessoas e sabe resolver os problemas da saúde, que é o nosso amigo e irmão, doutor Anderson Miranda, que vai, de fato, resolver muitos problemas com a ajuda nossa, do Diego, do governo do estado e do governo federal. Nós sabemos de todos esses problemas. Por isso, que eu quero, de fato, muito mais do que pedir o voto para vocês. Eleição nunca foi fácil e não é fácil, não. Nós temos que trabalhar. Nós temos que votar no 55 no dia 2 de outubro, sim, é claro. Mas eu queria pedir a vocês, antes de encerrar, muito mais do que o voto. De um trabalho. A defesa dos nossos candidatos. Graças a Deus, nós podemos dizer de boca cheia que nós temos aqui, neste palanque, o melhor candidato a prefeito da cidade de Janaúba. Sem dúvida, não. E é difícil que nós vamos conversar, convencer, demonstrar, dizer para as pessoas todas as qualidades do Zé, dizer todas as qualidades do doutor Anderson Miranda. E, se Deus quiser, caro amigo Zé, caro amigo doutor Anderson, companheiros que vejo aqui, nós temos essa missão no dia 2 de outubro, mas eu quero. Depois, não no dia 1º de janeiro, não. No dia 1º de janeiro, você vai estar comemorando, se Deus quiser, com o povo da cidade de Janaúba. Mas eu quero, a partir do dia 2, já estar com vocês, dentro do governo de Minas, resolvendo grande parte dos problemas da cidade de Janaúba, se Deus quiser. Por isso, eu quero pedir a todos vocês, com um couro bem alto, para que alguns, eu sei, que pode ter um outro aqui, que está aqui espionando ou escutando as conversas. Pode ser. Se tiver, eu quero que a gente fale agora. No dia 2 de outubro, nós iremos votar no 55. Essa aí queremos agradecer.